Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Radz e estamos de volta para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar dos chefes de Lies of P, do mais fácil ao mais difícil, ranqueando os chefes mais difíceis, consequentemente, do Lies of P pra mim. Vale lembrar que eu considerei alguns pequenos critérios pra fazer este vídeo. O primeiro, o que eu considerei como boss, tá? Pra mim, os boss tem dois critérios. Um deles é dropar um item, tá? Que simplesmente vai poder craftar uma arma daquele boss. Esse é um critério. O outro critério é que esse boss precisa também ter a opção de você poder invocar um espectro. Então ele tem que ter um ponto ou outro. Tem boss que você não pode invocar o espectro, mas ele dropa o item que permite você fabricar uma arma de chefe. E tem boss que não dropa necessariamente um item que fabrique a arma dele, mas que você pode invocar um espectro. Então eu considerei esses daí como os chefes mais importantes e principais do jogo. O resto ficou na categoria de subchefe, que a gente pode até fazer um vídeo depois sobre, tá? Mas esse aqui foi a minha categoria, então vamos falar aqui dos chefes mais fáceis ou mais difíceis de Lies of Peace. Então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão. Se inscreve no canal, clica aí na descrição pra você participar, pra concorrer a um Playstation 5 e um Xbox Series S, beleza? Clica aí que são dois prêmios bacanas pra você. E vambora pro vídeo. Começando com o Pirate Master ali, né? O primeiro boss do jogo, que é quase um boss tutorial. Eu acredito que ele seja o mais simples aí, né? Embora ele já até apresente um pouco de desafio. Entretanto, você não precisa persistir tanto, eu acredito. Pelo menos foi no meu caso. Pra passar dele, às vezes de primeira ou de segunda ali, né? Até vai pra derrotar ele, já não é uma grande dificuldade. Em segundo, nós temos aqui a escadinha, né? Nós temos o próximo boss, que é o Vigia, né? Que aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Um chefe que meio que tem duas fases, né? Assim, no meio da luta ele modifica e fica mais com aqueles impulsos de choque e tal. Mas é um boss que, ao aprender um pouco dos movimentos dele, você já começa a entender bem melhor como ele funciona. E você consegue, necessariamente, já passar por ele de uma forma um pouco mais de boa. Em terceiro, nós temos o Fuoco. Aqui quase em sequência mesmo, né? Esse aqui é um boss. Ele é um pouco frenético ali, mas é um boss que você consegue lidar. A única coisa chatinha dele, pra mim mesmo, é a questão dele ficar lançando aquele fogo e causando ali o hit, né? O superaquecimento em você. E você começa a tomar dano, é meio chato. E ele tem um dano relativamente alto. Mas não é um boss que também vai te fazer passar um mal absurdo, né? Com um pouquinho de treinamento, eu acredito que ele você já vai conseguir lidar mais que tranquilamente, tá? Nós temos aqui a Irmandade, né? Dos Black Rabbits ali. E aqui eu estou falando da segunda vez que você enfrenta eles. Pois é, a segunda vez que você enfrenta eles, por incrível que pareça, é bem mais fácil que a primeira vez, no meu ponto de vista. Porque tem uma coisinha. Aqui você vai precisar derrotar, de fato, todos aqui, né? Todos esses irmãos. E no final, geralmente, vai ficar o irmãozão mais forte, que ele vai lá e vai nascer lá no final da luta. Como se fosse uma segunda fase. Só que, cara, você pode ficar rodeando ele ali, utilizando um cenário, e que ele não vai te atacar direito. Foi assim que eu derrotei ele, e eu achei muito fácil. Então, né, é uma luta que você consegue driblar muito tranquilamente, e ela acabou ficando muito de boa pra mim. Eu acho que eu passei na segunda ou terceira tentativa. Mesmo sendo uma luta lá da frente, ela não me travou. Por incrível que pareça, a grande maioria dos chefes davam muita dificuldade mais pra frente. E esse aqui me surpreendeu pela facilidade. Depois nós temos o campeão Victor, né? O Victor, ele, embora tenha, assim, duas fases e tal, eu acho ele bem tranquilo. Tudo bem que ele causa muito dano e tal, mas, entretanto, ele tem golpes que eu acho que, dentro dos chefes de Lies of P, são golpes mais previsíveis, mais lentos. Então, você consegue reagir bem melhor a eles. E, assim, logo que eu comecei a enfrentar ele algumas vezes ali, segunda, terceira, eu já tinha sentido uma boa evolução em relação a muito boss, que, tipo, eu enfrentava mais cinco vezes e ainda não senti que eu tinha evoluído tanto na luta. Nele eu senti mais isso. Acredito que os movimentos dele, por serem mais lentos, acabaram deixando a luta mais de boa, mais tranquila. E eu consegui passar com um pouco mais de folga. Nós temos aí a Irmandade, né? Novamente, entretanto, o primeiro encontro contra eles, onde você precisa, meio que, derrotar o irmão, né? Aqui você foca mais no irmão, embora os outros venham ali te atrapalhar em alguns momentos, né? A luta não é também algo tão ali, bicho de sete cabeças, né? Com um espectrozinho distraído, você consegue descer a sova no irmão mais velho e acabar logo com a luta de uma só vez, deixando ela um pouco mais de buenas. E nós temos aqui também, né, o monstro ali do pântano, que depois ele vira o devorador de puppets. Esse boss aqui, cara, ele é bem suscetível a fogo, mas a segunda fase dele é bem puxadinha pra mim. Ele quase entrou no top 5 aí, porque sim, eu achei a segunda fase dele que me deu um pouco ali de nervoso. Primeiro que ele causa corrupção, né? Então você tem que constantemente estar afiando ali a sua arma e quando você olha se está enfrentando o boss, a arma já está com a durabilidade lá embaixo. Eu acho que isso impacta bastante na dificuldade desse boss. E segundo que a segunda fase dele tem uns golpes bem chatinhos, né? Ele mistura com golpes ali do vigia, né? Que é o segundo boss do jogo, mas muito mais devastadores. Ele tem uns golpes que ele fica correndo no mapa e é meio chato quando você não consegue desviar. Ele te comba ali, te prende. Nossa, é horrível. Essa luta aqui também tem uma camerazinha que às vezes não auxilia muito bem. E esse boss tem uns golpes um tanto traiçoeiros, né? Tipo, ele bate no chão e depois ele bate com as lancinhas dele ali, as tentáculos dele. Então, é um boss ali que também me deu bons desafios aí. Mas vamos para o top 5 agora. Vamos começar com, pra mim, que é o primeiro marco de desafio do jogo, que é o arcebispo. Pois é, o arcebispo ali, eu acho que é o primeiro grande desafio ali do game, né? Os chefes anteriores, por exemplo, não tinham duas fases e aqui você começa a ter um chefe de duas fases onde o resto das maioria dos chefes vão persistir nesse formato, né? De ter mais ou menos duas fases, né? Com uma outra exceção ali. E o arcebispo, ele entra nesta regra. Embora não seja um boss mega difícil, pelo momento que você está no jogo, sim, ele apresenta uma boa dificuldade e eu acho que marcou, pelo menos, a minha gameplay aí, neste quesito, tá? De dificuldade, eu acabei aí sofrendo bastante. Foi o primeiro chefe que eu comecei a ver que foi um sofrimentozinho. Falei, caraca, será que os outros vão ser desse padrão de sofrimento? Spoiler, eram sim, porque os próximos são mais difíceis que esse aqui. Então, o arcebispo fica aí em último lugar. E nós temos aqui, né, o Nameless Puppet. O Nameless Puppet, ele é basicamente o boss final de um dos finais do jogo, né? Você pode escolher no final do game ali se você quer entregar o coração para o Gepetto ou não, né? E você não entregando, o Gepetto vai aí chamar o Nameless Puppet para lutar com você. Inicialmente, eu tinha achado que essa luta seria bem difícil, só que depois eu comecei, tipo, a chegar muito próximo do fim dela. A primeira fase é bem tranquila. Eu utilizei muito o escudo, né? Então eu ficava defendendo com o escudo aí e batendo. E a primeira fase, basicamente, eu passava sem derrotar. A segunda fase é que as coisas pegavam mais porque o boss era bem frenético, né? Ele tinha uma série de combos que realmente machucavam. Até eu descobri o poder dos arremessáveis nesse boss. Esse boss aqui, ele é bem fraco contra alguns arremessáveis, então chegava na metade da luta, lascava arremessável nele que ele quase ia de base já e eu só finalizava. É um boss que eu descobri também que você utilizar uma arma com uma defesa, né? Uma arma maior e você conseguir tancar mais ali na defesa, você conseguir punir ele de uma forma bem bacana também. Então acabou que eu achei que seria muito difícil por ser o finalzão lá e ele não é tão difícil quanto os bosses finais ali que tem, na minha opinião. Mas também é um baita de um desafio. E temos aqui a Laxácia, né? Que eu acho que depois do patch ela vai ser o maior desafio do jogo ali. Tá mais ali pro final, por exemplo, né? Depois do Romeo, eu acho que ela vai ser um chefe bem complicado. A minha dica de como eu passei, pelo menos, foi utilizando a lança de veneno. Ela é muito ali suscetível, né? A corrupção. Então você consegue causar bons danos a ela. Foi a forma como eu consegui passar dela. Mas ela é um boss bem difícil. Primeiro que você não consegue dar alguns ataques no começo da batalha porque ela tem um escudo nas costas e esse escudo faz a sua arma não conseguir dar sequência. Então tipo um staggerzinho quando bate. Claro que você pode depois quebrar esse escudinho que vai ficando mais tranquilo. Mas você já começa ali se ferrando porque você não consegue muito atacar pelas costas, né? Segundo que ela tem uma sequência de combos que sim, machucam bastante. Já na primeira fase, quando ela fica fazendo uns swipes com a arma pra cima assim. Cara, quando ela pega ali na reta ali, cara, te acerta, já era. Você quase falece. Então assim, um boss bem forte com um dano bem cavalar mesmo que machuca já na primeira fase e já é sofrimento. E aí chega a segunda fase, né? Que vira tudo choque e aí ela te dá dano de choque você fica eletrocutado e aí as coisas ficam pior ainda, né? Que o dano dela aumenta e muito. Ela tem uns golpes que necessita você defender ali pra poder ter... Necessita não, né? Mas é bom você defender pra poder devolver o choque de volta pra ela e ela ainda pula em cima de você que é um golpe muito complicadinho de desviar que você toma bastante dano. Não é sem contar que ela continua sendo bem frenética, né? E causando muito dano ao jogador. Entretanto, talvez, pela build de ácido ali, veneno, né? Eu acabei tendo um pouco menos de dificuldade do que o próximo boss que a gente vai falar aqui que era antes dela, né? Então, mas dependendo aí, vocês talvez considerem ela acima do próximo boss que eu vou falar aqui. Mas eu acho a Laxias um bom desafio. Inclusive, ela tá bem pro finalzinho do jogo. Então, eu acho que ela faz bem jus ali a sua dificuldade. E nós temos ele, o belo rei dos títeres, né? As duas fases, claro, né? A gente enfrenta primeiro o robôzão e depois a gente vai pra segunda fase que é o brabo ali, o Romeu, né? Essa luta aqui é um combo e é a luta que começa a mostrar alguns chefes com combos muito altos. e como você vai precisar tentar aprender pelo menos parte do Perry pra conseguir passar ou se virar muito na esquiva, né? Porque a primeira fase dele, né? Embora não seja tão difícil, ela é um pouquinho demorada. Ela não é aquela fase que você derrete muito rápido o boss. E você pode sim chegar na segunda fase já um pouco bangueado ali, um pouco já ter gasto ali, por exemplo, as suas curas. Porque sim, não é uma primeira fase muito tranquila. Tanto que eles nerfaram essa primeira fase, né? E eu acredito que você esteja hoje um pouco melhor. Mas, ainda assim, é uma fase que fazia você chegar na segunda um pouco cansado até. E acontecia às vezes que você já tá cansado dessa luta eu perder na primeira fase mesmo, né? Enfim. E aí a gente tem o Romeu que simplesmente, cara, ele mostra ali pra que veio, né? Pra você se ferrar. E ele começa a tascar uma série de combos em você que é muito difícil você dar parry naquela altura ali porque, né, tem a questão da masterização do parry do jogo que não é das coisas mais fáceis e aqui a gente não tá nem na metade do jogo direito, né? Ele é o quarto boss se eu não me falo a memória e então, assim, é um boss bem difícil de começo de jogo tecnicamente, né? Tá meio que no começo pra metade ali do jogo que você acaba penando muito nele, né? Então depois a gente tem outros chefes que até mais pra frente não são tão frenéticos quanto ele e não te batem tanto quanto ele. Ele tem uma sequência de combo, cara, que parece que não vai acabar nunca o cara upou, sei lá, 100% das coisas dele estamina o cara não tem estamina, velho o cara dá muito combo, né? E você precisa tentar aprender muito mesmo aprendendo, cara eu decorei esse boss eu ainda tomava uma sova desse filho da mãe então, ele é um marco do jogo, assim, cara aqui é onde divide muito, assim, a galera que vai continuar o Lies of P, na minha opinião e a galera que vai dropar o Lies of P tanto que a gente tem uma taxa bastante alta de pessoas que estão parando de jogar neste boss aqui então, assim, ele é um divisorzinho de águas aí do Lies of P bem dificinho E por último nós temos ele o Polemic Simon Manos pois é, né? Esse filho da mãe cara, eu tanto que eu enfrentei esse boss eu decorei Show Me What You Have Puppet of Geppetal eu decorei de tantas vezes que eu entrava na arena de boys e esse filho da mãe falava essa mesma frase eu já tava quase querendo colocar o jogo no mudo porque eu já tava estressado com essa fase, né? Show Me Everything You Have Puffet of Geppetal Primeiro, que o espectro é algo que te auxilia nos bosses do game e cara, o Simon ele derrete os bosses cara, às vezes acontecia do espectro chegar na segunda fase e aí às vezes dava pra usar o cubinho por exemplo pra derrotar ajudar na segunda fase mas cara, ele era derretido muito rápido pelo Simon Manos cara o Simon Manos a primeira fase embora seja assim uma fase que cause muito dano ela não é tão difícil na minha opinião né? porque os movimentos são até que de boa são lentos então é meio que tranquilo de certa forma você conseguir passar dessa primeira fase pelo menos foi comigo eu não tive tanta dificuldade depois que eu aprendi um pouco sobre ela assim 99% das vezes eu chegava na segunda fase mas aí quando eu chegava na segunda fase que as coisas mudavam de figura né? porque o boss cara ele tem umas sequências uns combos muito chatos as vezes ele modifica o padrão do combo e você buga e toma dano e ele bate machuca demais dá muito dano né? sem contar alguns golpes dele como por exemplo poder te causar interrupção o que é tosco pra caramba esse boss também possui além de muito dano uma vida um tanto longa que deixava a batalha mais longa e se sabe que em Souls Like batalha longa significa mais chance de você falecer porque é mais tempo que você está tentando sobreviver ao negócio né? ele tem alguns golpes que pegam em área que você tem que correr fugir enfim né? tem aqueles golpes que te seguem pode causar interrupção ao mesmo tempo que ele solta aqueles raios que pode dar interrupção ele vai te atacando montando um combo por cima então você tem que ficar spamando a esquiva igual um maluco cara luta doida e cara eu vibrei muito quando eu passei eu acho que esse aqui foi o maior desafio do jogo pra mim foi o boss que eu mais penei nesse game tá? e sim foi sofrimento do início ao fim fiquei muito feliz quando eu derrotei o Simon Menos ele foi nerfado né? então ele ficou um pouco mais fácil mas eu acredito que ele ainda assim tá nível ali Laxacea talvez mais forte que ela depois do patch né? porque eu tô no New Game Plus já não é tanto padrão eu acredito tá? mas eu acho que sim ele tá mais difícil ele tá mais fácil mas ainda assim um boss bem desafiador aí enfim isso aqui são os 5 chefes mais difíceis de Lies of P na minha opinião sofrimento brabo e garantido e é isso deixa aqui na lista quais vocês acharam mais difíceis porque esse tipo de experiência acho que muda muito de jogador pra jogador como todos somos né? e é isso eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijão de abraço um beijo no popô até a próxima e tchau